Salve tabuleiros, tudo beleza? Leandro Gameiro na área e começando mais um vídeo que eu gosto bastante, que é por baixo dos carros. Aqui comigo, o novo Renault Sandero na versão Zen 1.6. Lembrando que essa aqui é a versão zona de entrada, camisão manual, típico raizão mesmo. Nem controle de tração e estabilidade esse carro tem, viu? Então realmente, para quem não faz questão, é pura diversão. Bora começar aqui de baixo. Legal que, enquanto algumas marcas vendem como opcionais, né? Essas proteções do cárter e tudo mais, a Renault prioriza e já vem completar isso aqui por baixo. Acho legal essas aletas. Aletas não, né? Esses baguim aerodinâmicos que tem aqui, né? Que faz toda a diferença na hora do consumo, ou andando pelas estradas e tudo mais, né? É robusto, viu? Legal. Mesmo não vendendo esse apelo de... Mesmo não vendendo esse negócio de aventureiro e tudo mais, é interessante que é reforçado o Sandero, viu? É um frame aqui na dianteira, ó, que encaixa no monobloco, né? E aqui tem todo o sistema da direção, câmbio. Lembrando que esse motor é transversal. Então aqui tem um terminalzinho de direção. Agora o que eu não entendo muito é essa economia de tinta, rapaz. Esse carro tem retoque, sabe? E essas manchas aqui, ó. Você vê aqui, ó. O terminalzinho também. Meio descascando. O carro tem 1.700 quilômetros. Caramba! Mas é bem reforçado, viu? A bandejinha. Lembrando que é amortecedor e mola tudo junto numa torre só, né? Olha só que legal, ó. Recentemente eu mostrei o WRV, né? Que tem a linha de combustível também aqui. Todo carro tem a linha de combustível que passa por fora. Mas no caso da Renault, tem a proteção. Olha que interessante. E aí no filtro aqui, ó. Ele vem escondido. Aqui é o tanque. O filtro de combustível. E aqui tem uma diferença de dois dedos. Ou seja, o filtro não enrosca. Igual eu mostrei o WRV, se eu não estou enganado. O filtro em baixão, assim, sabe? O negócio... E lá na frente, aqui pelo menos é atrás. O risco de engaspalhar alguma coisa aqui é mínimo. Ainda mais que tem essa proteção aqui. Muito bacana. Lembrando que o Duster também tinha. E o Duster sim vende esse espírito aventureiro, né? Mas é legal, ó. Tem esse alumínio aqui que evita a caloria lá pra dentro da cabine. Interessante. Coxins. Ó. Onde tem... Onde passa... Aqui no caso é do freio, né? E onde tem alguma mangueirinha, o cabo passando, sempre tem uma proteção antes. Aí eu não penso nisso, viu? Mesmo não vendendo esse negócio de espírito aventureiro. Acho que o Sandero, mesmo sem ser o Stepway, aguenta uma aventura das boas. Vindo aqui pra trás também no eixo, ó. Ele tem a proteção. Olha que interessante, cara. Bem legal, né? Ó. Mola. Almocedor. Freio tambor atrás. O eixo... Né? Eixo rígido. Normalzinho. Só que tem esse plásticozinho protegendo. Isso é interessante. Ó. Vou fazer o traseiro. Aqui o sistema do freio de mão. Alimentação do tanque de combustível, né? Ele é onde abastece, no caso. E aí é a linha que vai lá pra dentro. Lá pra frente no motor. E esse é o abafador traseiro, correto? Ele sai fininho aqui, ó. Uma coisa que eu notei. Depois do abafador intermediário, ele afina, ó. Aqui parece que é duas polegadas. E aqui vai pra uma e meia. Que interessante isso, hein? Será performance? Lembrando que esse motor é 1.6 aspiradão, né? Quatro cilindros. Olha só. A traseira tem a lanterna. Um filetezinho da minha luz em LED. Tem o olhinho de gato. Esse, no caso, já vem com o seu acessor de acionamento. E com a multimídia. Que, no caso, você pode estar adicionando a câmera de ré como acessório. Então, vamos descer ele aqui e falar a teoria das dimensões desse beleza aqui, rapá. Ó. Não vem farol de neblina. Então, ou seja, é opcional, né? Enquanto algumas montadoras já presam e mandaram o carro completo, assim, opcional. Sem nada. Outras presam ainda pelas vendas dos acessórios. Interessante dizer. Rodinho de ferro. Aro 15. Com as calotinhas. Bem bonito. Pineuzinho 185. Bom. 185? É 185 mesmo. Vamos descer ele aqui, colocar ali no meião do tabuleiros e falar mais detalhes. Eu falei da multimídia, né? Multimídia é bem interativa mesmo. Eu vou aproveitar e mostrar aqui um pouquinho. Tem aqui a opção Driving Eco. Isso é bem interessante. Onde o computador de bordo conversa com o carro. E aqui fica informação maior, né? Claro que tem o computador de bordo aqui do carro também. Só que aqui é mais completo. Inclusive ele dá até uma aulinha. Um coaching aqui. Eco coaching. É bem interessante, né? Mas isso foi só para mostrar esse detalhezinho da multimídia. Eu estou manobrando aqui. Já vou colocar aqui para a gente falar todos os detalhes. Como comprimento, altura do solo, etc e tal. Eu deixei até a minha luz ligada porque realmente eu acho muito bonita essa nova assinatura em LED do carro. Lembrando que o DRL também é onde é a minha luz. No caso, se estivesse desligado, ia estar mais forte. Como eu liguei a minha luz, ele fica um pouquinho mais fraco. Já acessei aqui, shopcar.com.br. Já acessei a ficha técnica. Então, conteúdo completasso. E bora falar. Motorzão, 4 cilindros em linha. 16 válvulas. Pode render até 118 cavalos no etanol. Legal, hein? Um torque de 16 quilos. A direção é elétrica. Engraçado que eu achei ela pesada, viu? Eu vou confessar para vocês, mesmo se não é elétrica, eu achei ela meio pesadona. Velocidade máxima é limitada em 7,85 por hora. 0 a 100 aí, cerca de 10 segundos, né? 9,9. Consumo na cidade era para estar fazendo 8,6. Eu não consegui essa média. Não sei por quê. Mas, enfim. Aqui está falando que tem que fazer 8,6 na cidade. Eu estou marcando ali 7 km por litro. E na estrada é para fazer 9. Bom, interessante. Fez os tambores na traseira, ventilado na dianteira. Esse carro, ele tem de comprimento. 4,70 metros. Entre-eixo 2,59. Um bom entre-eixo. A altura do solo, né? Quando a gente fala altura do solo, é do pneu aqui do carro até o teto. Cerca de 1,53, com 1,73 de largura. Muito legal. Pesa cerca de 1.000 quilos, 1.070 quilos. Porta-malas de 320 litros. E o tanque, diferente de alguns concorrentes, é grandinho até. Cerca de 50 litros. Muito bom. Vamos entrar aqui atrás. Olha o espaço. Lembrando que aqui está, para mim, a posição 1,70 de altura. Airbagzinho, som 4. Já vou sentar aqui. Eu gosto do Sandero porque ele tem essa... A coluna aqui um pouquinho mais alta. Não vem com aqueles negócios de Sportback, essas coisas aradas. que atrapalham na entrada, né? Então, por ter mais ângulo aqui, ó. A gente entra e sai com mais facilidade. A posição no banco de trás é muito bacana. Mas eu já vou falar, viu? Não anda atrás de mim aqui, não. Quer dizer, anda, mas apertado. Como regra, né? Encoste de cabeça para todo mundo. E cinto de 3 pontos. Interessante. Sinto falta aqui de um USB, hein? Não tem nada aqui, ó. Tem o porta-copo aqui, no caso. Com o meu copo, estou tomando muita água. Você está tomando água? Tem que tomar bastante água, viu, minha gente? Olha só. Só tem USB lá no som. E nada mais. E lembrando que o vidro aqui atrás é na manivelinha. Assim como o retrovisor também. Nada de elétrico. A luz em LED bem bonitinho. O que eu acho legal é a abertura do porta-mala. Bem na logo da Renault aqui. Interessante, né? 320 litros. Bom espaço de carga. E aí, curtiu? Velho, espero que vocês tenham curtido. Claro, se inscreva no nosso canal. Siga-nos nas redes sociais também. Estamos sempre à disposição. Até amanhã com um novo vídeo. Fui!